Fala, galera! Estou aqui com o Cláudio para mais um episódio de Analisando os Trades de um Inscrito. Então, hoje a gente vai ver duas operações aqui dele e, como sempre, ele me mostra antes de começar a gravar as operações e eu abro aqui o meu Trading View para mostrar aqui onde foram as entradas, os tops e tudo mais. Então, vamos cair dentro aqui. É o seguinte, o Cláudio deveria ter o sobrenome Cunha, porque as duas operações que ele fez aqui foi com Cunha, o que ele considerou aqui, enxergou e tal, uma Cunha. Essa aqui eu enxergo uma LTB. Então, como foi, pessoal? Aqui a gente tem duas operações. A primeira, a gente tem setas laranjas assinalando entradas, top e alvo, já vou explicar. E a segunda operação tem aqui as setas azuis, essa, essa e essa aqui. Então, vamos entender. Primeiro, o Cláudio identificou aqui essa tendência de alta e ele traçou aqui uma LTA. Aí ele foi, clonou nessa LTA, puxa ali para o lado e ajusta aqui com os topos. Então, a gente percebe aqui que o Cláudio, ele não considera sombras. Ele só junta aqui corpo com corpo. Então, o que aconteceu aqui no ponto que você me mostrou? Essa daqui, cara, você entrou, você acabou que você entrou bem na operação. Só passou um calor. Então, vamos entender, pessoal. Essa seta aqui, assinala onde ele entrou vendido. Que foi quando? Quando o preço perdeu a LTA. Beleza. Entendemos que ele entrou vendido. Onde estava o stop? Eu acho que todo mundo que me acompanha, a maioria das pessoas ia querer botar aqui. Mas o operacional do Cláudio não considera sombra. Então, ele foi aqui onde está o corpo, nesse corpo e colocou. Cara, isso daí eu não consigo fazer, mas não está errado. É assim, eu não consigo fazer porque teve negociação nessa região, nessa sombra. Então, eu só consigo esconder aqui. Mas não está errado. Inclusive, o Martin Pring concorda mais contigo do que comigo. Ele não considera sombra. O Martin Pring é o autor do Análise Técnica Explicada. Tem uma série no canal, vou deixar um card. E ele só considera preço de fechamento. Então, assim, mais uma vez aqui, muito interessante trazer para o canal pegadas diferentes. Eu considero sombra, você não. E não tem como dizer que está errado. Então, você colocou o stop aqui, depois de entrar vendido na perda aqui. Então, pessoal, interessante. Subindo, 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 perdeu a LTA. É uma entrada interessante. Não tem como vocês quererem detonar o cara aqui nos comentários. Igual fizeram ali com o primeiro episódio da série. Mas, entrou vendido aqui, com o stop aqui, passou um calor. Olha onde chegou. Chegou muito próximo do seu stop, cara. Muito próximo. Por isso que eu considero a sombra. Teve negociação ali, né? Eu considero assim, na minha visão, é um ponto mais técnico, mais forte. Mas, volta para aquilo que eu falei no início. Há quem diga que preço de fechamento e abertura é muito mais relevante para o mercado. Então, faz sentido você ter colocado o stop ali. Então, a gente fez, gente, depois um pivô de baixa. Deixa eu apagar um pouquinho aqui as coisas, né? Que está começando a ficar bagunça para a gente enxergar. Mas, a gente deixou um topo mais baixo que o topo anterior, tá? O Claudio já está vendido desde esse ponto. E aí, aqui, quando perde esse fundo, é quando a gente tem a confirmação do pivô de baixa. E o Claudio conseguiu vir vendido, só que ele foi defendendo cada barra que se formava com o trailing stop. Então, ele está vendido, ele colocou aqui uma ordem de compra para caso rompesse. Só que ele não considera sombra. Então, eventualmente, quando ele colocou aqui defendendo o corpo desse candle, esse candle azul foi lá e tirou ele. Foi o que a gente estava vendo. E aí, novamente, deixa eu alargar um pouco o gráfico para todo mundo conseguir enxergar. Até quem está do celular, né? Vou diminuir, talvez, um pouco o volume, né? Diminuir aqui para IFR também. Beleza. E aí, novamente, o que o Claudio fez? Apagar aqui para a gente não ficar a leitura ruim. Novamente, o Claudio foi e juntou aqui toda essa região aqui que ele estava enxergando como uma queda do preço. E aí, quando rompeu aqui, ele entrou nessa seta azul, entrou comprado. E aqui foi realmente um calor. Aqui você realmente passou um calor. Porque o que o Claudio fez, gente? Olha só. Onde está o stop dele? Ele identificou aqui uma região de interesse para o preço. Então, foi uma região onde teve resistência. Quando o preço veio ali abaixo e voltou ali. Resistência. Está vendo como é esse candle? Ele fecha abaixo. Deixa uma sombra, mas fecha abaixo. Aí vem aqui. Está vendo? Aqui é claramente. Identificou bem essa região de interesse. Segurando aqui. Volta a segurar. O que era resistência funciona como suporte. Então, ele pegou essa região e colocou o stop ali. Ou seja, entrou comprado aqui nesse nível. Colocou o stop aqui embaixo. Stop aqui embaixo. E foi o quê? Um para um que você foi? Você foi até um pouco mais. Foi buscar o topo. Ah, é verdade. Você tinha explicado. Então, gente. Aqui tem um topo. Estão vendo? Um topo muito importante para o mercado. Ele subiu isso tudo e desceu. Então, identificando essa região aqui, a gente bota aqui onde era o alvo dele. Que é onde está essa seta. Então, percebem? Ele entrou comprado aqui. Identificou uma região importante de briga do preço para esconder o stop. Então, o stop ficou aqui bem abaixo. Ele foi quase tirado da operação. Então, ele passou um calor maldito nessa operação. Mas ela voltou a favor dele. Armou pivô de alta. E quando foi lá testar essa região de resistência, ele fechou. Então, assim. Tem que parabenizar uma coisa aqui. Que é você ter aguentado. O negócio chegou pertinho do seu stop. E quando voltou no preço que você entrou, você não abortou a operação. Isso daí é um negócio assim. Acho que todo mundo que está assistindo isso já fez isso alguma vez na vida. Você é doidinho para voltar para sair fora, né? É. O certo é seguir o plano. Você fez o certo. Só que assim, isso daí é extremamente difícil. Quando chega muito perto do stop e volta no preço que a gente entrou, a gente meio que fala. Beleza, desculpa, senhor mercado. Desculpa, desculpa. Deixa eu sair aqui no preço que eu entrei. Foi mal, vacilei. Só que não. Você foi, segurou a operação. E aí, não sei se você chegou a enxergar o pivô de alta, né? Que a gente armou um pivô de alta aqui. Muito bonito depois, ó. Puxou. Corrigiu. Acima da média. A média já curvando para cima. Então, você foi, ó. Cara, isso daqui realmente foi maneiro. Você foi buscar esse topo aqui. Tá vendo, gente? Como pode ser mais simples. Porque o que eu ia fazer? Eu ia pegar. Ah, não. Vamos projetar aqui essa perna. Deixa eu botar fibonacci. O cara foi lá e falou. Não, peraí. Tem um topo aqui, ó. Tem um topo. Eu vou fechar minha operação aqui. Beleza? Então, assim. Essa operação, essa segunda aqui. Parabéns por ela. E, realmente, não tem como não te dar parabéns pela primeira operação também. Porque você, apesar de você ter passado um calor, foi uma operação tecnicamente correta. Porque a gente tinha ponto de contato aqui. Ponto de contato. Ponto de contato. Ponto de contato. Isso valida essa linha. Não é como se só tivesse tido dois toques nela. Isso valida a importância dessa linha, a relevância dela. Então, quando perdeu ela, faz sentido entrar vendido. Faz sentido. Não foi no seu stop. Passou perto. E as duas operações, eu notei que foi muito perto do stop. Só que depois foi no alvo. Então, talvez isso seja algo para você começar a analisar no seu operacional. Onde eu posso fazer ajustes. Então, assim, se nas duas operações você passou um calor, então significa que você entrou antes do pullback. Antes do pullback. Porque, olha só. Se... Vou apagando para não ficar muito sujo. Se você, espera, puxou, corrigiu, deixou um topo mais baixo que o topo anterior e perdeu o fundo, a minha entrada, tá, Cláudio? Que o pessoal que foi meu aluno sabe. Seria exatamente na perda desse fundo, tá? Na perda desse fundo. Por quê? Topo mais baixo que o topo anterior e entrou uma perda do fundo. Deixa eu limpar um pouco. Agora que todo mundo já entendeu qual foi a operação dele, né? Mas para enxergar o que eu estou falando é isso. A gente vinha numa tendência de alta, que é uma progressão de topos e fundos ascendentes, tá? Até que a gente deixa um topo mais baixo que o topo anterior e nesse momento perde o fundo. Então, a minha entrada seria aqui, na perda desse fundo. Então, caso você tenha sentido, né, isso daí de, pô, realmente as minhas operações dão certo, né, as do Cláudio, elas dão certo, mas eu sempre passo calor. Por que será? Então, assim, na minha análise, cara, dessas suas duas operações, é por causa disso. Porque teve um impulso, legal, você entrou vendido. Faz sentido. Perdeu a LTA, você entrou vendido. Agora, se teve um impulso, vai ter um pullback e esse pullback vai deixar um topo mais baixo que o topo anterior e aí sim entra na perda do fundo, que é esse fundo aqui, ó, esse fundo aqui. Aqui sinaliza o fundo, aqui a pessoa entra vendida com stop no topo anterior, tá? É assim que eu faria essa operação e eu projetaria Fibonacci do pivô e ia me levar até esse ponto aqui, tá? Até exatamente aqui, que é o método, assim, que eu ensino pro pessoal lá no meu treinamento. Então, é interessante porque você acabou entrando vendido, você passou um calor, mas em compensação você entrou num preço melhor do que eu entraria. Eu só ia conseguir entrar vendido aqui, você conseguiu entrar vendido mais acima, né? Então, percebe que engraçado? Tipo, tem essas duas formas de operar, que é quando perde a LTA, você já soca a mão na venda e a outra é você ser mais paciente, esperar o pullback, esperar o topo mais baixo que o topo anterior e o fundo perdido. São duas formas e cada uma tem uma vantagem. A vantagem da sua forma, né? Ela é mais agressiva, perdeu a LTA, já soca a mão na venda. Ela é mais agressiva, não espera o pullback e tudo mais. Só que você consegue um preço melhor, tá? E da minha forma de operar, eu ia pagar um preço pior, eu ia ter menos lucro do que você nessa operação e aí eu ia pegar menos pontos nessa operação. Só que eu também não teria passado esse calor aqui, porque eu preciso dessa condição de topo mais baixo que o topo anterior e fundo perdido pra eu conseguir clicar o botão da venda, tá? Então, percebe? São essas duas diferenças assim. O seu operacional é mais agressivo que o meu, você já entra na hora que perde a LTA. E qual é o pró e o contra, né? Então, o contra é esse, né? O pró, já falei aqui que você consegue pagar um preço melhor que eu. E o contra é que você passa um calor na operação. Sacou? É verdade. E tem uma... A dor é meio justo, top, né? É. E alguma consideração? Quanto tempo você tem aí de mercado? Cara, eu comecei em julho, mais ou menos, mas operar, fazer trade assim no futuro, eu acho que comecei em outubro. Estamos gravando em dezembro de 2021. Ele começou a Vera só em outubro. Começou em outubro. Começou em outubro e já tá aparecendo num canal com 170 mil inscritos. Tirou onda, hein? Dei uma estudada bacana. Assisti lá tuas playlists todas. Pô, valeu, irmão. Quero agradecer não só você, mas todo mundo que tá assistindo esse vídeo, tá? O meu canal não ia tá crescendo se não fossem vocês aí assistindo o vídeo. Agora, deixa um like aí, deixa de cesura, pô. Soca a mão no like. Então, mais alguma consideração, alguma dica? O que você aprendeu que você queria passar pra alguém que tá começando agora, que tem menos tempo do que você de mercado? Que dica você daria pra quem tá começando no trade? Ah, essa dica aí eu acho que é a que todo mundo que... Que depois que começou é a dica que dá, né? Estudar antes de começar a botar dinheiro à Vera, né? É mais fácil você gastar dinheiro com aprendendo, né? Com ensinamentos do que perder dinheiro pro mercado, né? O ideal é começar estudando, estudar primeiro. E depois começar a Vera mesmo. É verdade, ó. Dica excelente, cara. Porque tem umas histórias aí, né? Do pessoal que entra com muita grana logo no início. Sem saber nada, vai dar ruim. Sem querer estudar. Então, assim, mesmo que alguém que tá assistindo isso, pô, tá cheio da grana por algum motivo. Cara, tá cheio da grana, mas não é por isso que você vai queimar dinheiro. Então, sigam aí o conselho do Cláudio. Realmente, o lance é, se você tem muita grana, mas você tá começando, esquece que tem muita grana. Finge que tem pouca. Transfere pouca grana pra corretora. E começa até pegar a mão. Que com certeza, o Cláudio... Imagina o Cláudio daqui a um ano. Você já fez uma operação tecnicamente correta. Enxergou perda de LTA. Entrou vendido. Botou o stop num ponto técnico, né? Você defende corpo. Eu defendo sombra, beleza. Mas você defende corpo. Então, foi técnico o posicionamento do stop. O alvo também, né? Assim como você entrou comprado aqui, enxergando que a resistência era aqui, o seu alvo da venda foi o trading stop. Foi meio que um alvo em aberto e vai defendendo com o trading stop. Você falou que você é mais cauteloso quando entra vendido do que quando entra comprado, né? Sim. Na venda, eu defendo quendo ou por quendo ali, geralmente. Entendeu? Cara, faz sentido. Faz sentido. Sabe por quê? Porque o mercado, ele costuma subir de escada e descer de elevador. Então, assim, os movimentos de baixa são mais dramáticos. Porque a gente tem, assim, muita pessoa física operando, não opera vendido. Então, a gente tem muita gente que, quando o mercado cai, o pânico é mais forte do que a esperança da alta. Sacou? Então, o mercado, ele vai subindo, 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 arrastado, mas de vez em quando ele dá um tiro pra baixo. Porque isso daí é o quê? É o medo. Quando o mercado tá caindo... A gente falou que o mercado vai acabar, né? É, tá caindo, a pessoa fala, Ih, já era, a China proibiu. A China sempre proibiu. Desde que eu acompanho, desde 2017, o Bitcoin, sempre sai a notícia. China vai proibir. Isso daí é só assim, é só pra pegar a galera que opera notícia. Não operem notícia, operem cunha. Tá? Tem certeza que teu nome não é cunha, cara. Sobrenome. Não tem ninguém na família que chama cunha. O pessoal não vai entender a piada, porque não foram só essas operações. A gente chegou a ver outras operações do Cláudio antes de gravar. Todas envolvem cunha. Só que dá certo, dá certo. Dá certo. Eu quero, cara, agradecer aí tua presença nesse quadro. Muito maneiro. Espero que tu tenha, pô, aprendido, se divertido também. Eu que agradeço você disponibilizar aí os vídeos. Zero oitocentos, grátis, que passa bastante conhecimento pra galera, pô. Isso é muito bom. Pô, valeu, irmão. Então é isso. Obrigado. E quem quiser participar, as regras pra participar desse quadro estão na descrição do vídeo. Quem puder, fortalece no like. Tamo junto. Sucesso. Aquele abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.